Hoje é o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho. Com a data, o alerta para a necessidade de práticas que reduzam o número de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A data, que simboliza uma vitória dos trabalhadores por ambientes seguros de trabalho, tornou-se oficial em 1972, depois de regulamentada a formação técnica em segurança e medicina do trabalho. É considerado um acidente de trabalho todo imprevisto que ocorre no âmbito do exercício da função laborativa. Ele pode ocorrer hoje dentro da empresa e fora da empresa. E ele causa uma lesão que pode ser de ordem temporária ou permanente, ou até a morte. Segundo a Previdência Social, ocorrem cerca de 300 mil acidentes de trabalho por ano no Brasil. Os dados também mostram mais de 2.700 mortes anuais. Por isso, as empresas precisam investir em práticas que reduzam o número de ocorrências relacionadas ao trabalho. E promover um ambiente seguro e saudável em todos os setores produtivos. Porque a gente vai indicar para ele os riscos inerentes a cada função. E o que pode fazer para neutralizar esse risco. Então, é um investimento hoje essencial devido a demanda do mercado mesmo. Esse cuidado também se estende aos colaboradores. Você vê, por exemplo, colaboradores que se portam com total descompromisso, que sequer têm um ambiente estruturado. Então, se o contrato de trabalho é uma via de mão e contramão bilateral, ele também tem que cumprir. Em casos de acidentes do trabalho, inclusivos que acontecerem em home office, a empresa sempre deve prestar todas as reparações ao colaborador. Cabem as indenizações, que são de ordem diversas, e também cabe a manutenção da condição previdenciária dele, informar a Previdência Social para que ele receba um benefício previdenciário, que se chama auxílio-doença. Em alguns casos, essa auxílio-doença vai gerar estabilidade, que é a permanência no emprego.